Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo afinal hoje teve a última atualização massiva da temporada e pra começar eu já quero mostrar pra vocês a skin do Creed, beleza? que foi anunciada pela Epic aí nas últimas horas na minha opinião a skin ficou muito bonita, tá muito bem feita aí, tem mais de um estilo inclusive e ela vai estar chegando na loja no dia 2 de março, ou seja, depois de amanhã na quinta-feira à noite então se você curtiu o personagem já vai preparando os V-Bucks mas você tem a chance de pegar a skin e a mochila completamente de graça participando do torneio de amanhã, tá? o Ian Zitz dá uma resumida aqui nos detalhes desse torneio vai ocorrer amanhã, dia 1º de março, começa às 6 horas da tarde no horário de Brasília e vai até às 9 horas da noite é um torneio do modo solo construção zero, tá? e olhem só as recompensas, aqui na região do Brasil Top 500 consegue a skin e a mochila de graça 500 pessoas vão estar recebendo aí então, né, mano, se você for participar, boa sorte, a skin tá muito bonita até eu gosto quando Epic Games faz esses campeonatos aqui, né, com skin sendo recompensa só uma crítica, Epic, que eu não acho legal ele sempre ficar anunciando, tipo, os campeonatos um dia antes, tá ligado? tipo, poderia anunciar no mínimo ali 3 dias antes, né, pra todo mundo ficar sabendo porque um dia é meio ruchado, né, muita gente nem fica sabendo disso, né mas enfim, né, as recompensas são bem legais pelo menos e 8 pontos, né, já consegue o spray marca Creed, que é esse spray da tela então, basicamente, só participando, né, do torneio de amanhã você já consegue aí esse item exclusivo também outro detalhe, como vocês podem ver, esses aí são os outros itens do conjunto no caso, né, tem ali a mochila, a picareta, o gesto sim, manos, a picareta não vai ser a luva de box dele a luva vai fazer parte da própria skin, tá ligado? é um negócio interessante, né, vamos ver como é que vai ser segurando a picareta e tudo mais e outra coisa que o Epic Games também vai estar lançando é desafios com relação ao Creed olhem só, prepare-se para a próxima luta treine pesado com as tarefas Creed, que estarão disponíveis do dia 2 até o dia 9 de março né, às 11 horas da manhã para durar até o último round e ficar entre os melhores cada tarefa, né, concede XP conclua 5 tarefas para desbloquear o spray luvas do Creed então, não vai ser, né, tipo, aquele conjunto de tarefas excepcional, né com várias recompensas vai ter só XP mesmo, né, esse spray sendo recompensa aí mas é mais uma parte, vou dizer assim, dessa parceria aí com o Creed, né dia 2, esses desafios vão estar chegando e já aproveitando o assunto de tarefas, hoje eu fui liberado nas tarefas criptograma que eu tinha comentado um pouco mais cedo, mas enfim, elas já estão disponíveis no jogo e essas aqui, que são as tarefas criptograma normais, vou dizer assim elas são muito simples, tá ligado? como se fossem, ali, tarefas diárias não tem muito o que explicar, né, cada tarefa concede 10 mil de XP o que é muito bom agora no final da temporada e também, né, você consegue desafios, né, completando aí um número específico delas mas também tem as tarefas criptograma codificado que são um pouco diferentes, né, que libera uma tarefa por dia até a semana que vem, beleza? foi liberado, então, né, uma tarefa hoje, que tem 3 estágios que funciona da seguinte forma, ó é só você, basicamente, traduzir, né, o número que tem ali pro número da letra da ordem alfabética então, no caso, número 1 seria a letra A número 2, letra B número 3, letra C assim por diante e essa missão, né, de hoje está junto, por exemplo ficaria, então, o seguinte, ó inspecione a parede sob a construção ao leste na, né, e traduzindo o código praça da bigorna, beleza? então é só você fazer isso, né, com todos os outros códigos que aparecer né, só traduzir o número para o número da ordem da letra, né, no alfabeto ali que é muito simples que você completa as missões e completando 3 dessas missões além de você ganhar a XP, claro, você também consegue o envelopamento de graça, né como tá ali na parte de cima da imagem, beleza? e hoje também chegou, né, os novos itens do The Witcher ali da página 2 ontem eu tinha falado que 3 desses 5 itens a gente meio que já sabia e todos estavam corretos, né que no caso, é o novo estilo aí pra esquina do Geraldão o cavalo, né, que é a Azadelta e também o envelopamento, né todos os 3 itens que eu falei, né chegaram de fato aí nessa página 2 e mais também o ícone de estandarte e o emótico, né tipo assim, muita gente criticou que essa página 2 não tá tão legal assim o melhor item, na minha opinião é o cavalinho, tá ligado? achei mais legal ele diferenciar um cavalo inflável com uma Azadelta achei bem interessante mas enfim, né, se você quer o conjunto completo aí do Geraldão, né aproveita você só consegue, né, liberar esses itens agora na última semana, né afinal a temporada já vai terminar vai ficar impossível a gente liberar depois então, né, aproveita os últimos dias para fazer aí as missões também e outra coisa é que hoje duas armas voltaram pro jogo, né saíram do cofre, no caso que é o revólver de 6 tiros e o rifle de infantaria, tá você já pode encontrar essas armas aí nas partidas mas muitos outros itens foram colocados de volta pro cofre, né os itens que no caso chegaram só pro evento mais procurados que são eles a Sniper Boom, né que é a Sniper exótica e também a pistola dupla exótica todas as armas roubadas tá ligado? que tinha lá aquele design meio vermelho e tudo mais por exemplo a P90, né que tava legal de usar a Sniper pesada, mano foi colocada no cofre de novo infelizmente eu esperava que a Pequinhos poderia manter esse item pelo menos mas não, mano saiu já do jogo o canhão de mão também é muito legal pistola dupla e a pistola com silenciador, tá? então se você tava usando bastante esses itens, né infelizmente voltaram, né pro cofre ficaram somente esse tempo limitado e a Epic Games Manos também fez algumas modificações importantes por exemplo a taxa de geração de baú, né do juramento foi aumentada de 70% para 100% ou seja o baú de juramento, né aquele baú branco que vem em itens aí, né com temática da temporada aquele local, né que você sabe que dropa baú, né tinha 70% de chance de ter o baú lá na partida agora é 100% ou seja todo local que tem esse baú vai ter agora na sua partida o otimizador da realidade arquearia mecânica tem mais chances de aparecer para os jogadores né uma digamos que um buff nessa perk e na versão 23.50 atualização de agora os otimizadores da realidade ainda não desbloqueados tem mais chances de serem desbloqueados isso aqui é uma parada legal né assim você pode desbloquear os que você ainda não pegou na temporada e por fim mas uma correção de bug bem importante também eles corrigiram o problema que nos fez desabilitar o otimizador da realidade fenda ejetora o otimizador da realidade já foi reabilitado então aquele otimizador que você tipo quando perdia o escudo acionava a fenda que tinha sido removido a galera muita gente até ficou feliz porque estava meio apelão voltou agora tá ligado então tá aí você pode estar aproveitando nas suas partidas também e outro bug interessante que foi corrigido para o pessoal que usa controle olhem só o cap que colocou aqui o problema no qual utilizar atalhos de teclas nos botões direcionais do controle fazia com que jogadores interagissem também com os otimizadores da realidade e foi resolvido nessa atualização agradecemos pela paciência então se você estava sofrendo com isso você que joga no console utiliza o controle agora também já foi 100% solucionado aí e para finalizar só comentando uma curiosidade aqui a respeito de data que eu adoro compartilhar com vocês hoje para quem não está ligado completa exatamente 4 anos do lançamento da 8ª temporada do capítulo 1 sim ela chegou no dia 28 de fevereiro lá de 2019 já faz um bom tempinho nossa senhora temporada 8 foi uma temporada que eu também gostei bastante a temporada 7 foi uma dos favoritos da comunidade até hoje que chegou a rei do gelo e tudo mais e na temporada 8 chegou o prisioneiro que muita gente chamava de rei do fogo e tudo muito legal também o tema daquela temporada chegou o novo bioma o vulcão no mapa eu lembro muito bem dela se você jogava na época comenta aí o que você também achou da 8ª temporada é meus amigos está voando o tempo cada vez mais está voando já completa 4 anos ano que vem eu vou estar falando completa 5 anos tá ligado simplesmente metade aí de uma década enfim queria compartilhar isso aqui com vocês também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito fique ligado então que amanhã vai ter o campeonato do Creed modo solo construção 0 tá 6 horas da tarde no horário de Brasília as 500 melhores posições conseguem a skin a mochila completamente de graça então se você puder participar tiver disponível já desejo boa sorte pra você se você gostou da skin não puder participar do torneio ou não ficar nas melhores posições ela vai estar chegando na loja quinta-feira à noite tá então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui